O que é a sobrancelha? Pra mim, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá bom? Isso é mais ou menos cada um, cada um. Então, o que que eu fiz? Eu montei pra mim a maquiagem, tá? Que desse certo em fazer a sobrancelha. Então, o que que eu vou fazer? Passei meu corretivo. Primeiro eu passei a minha base na Maybelline, tá? Depois eu passei meu corretivo nas olheiras, tá? Aqui, do ladinho do nariz, tá? Aí, o blush, esse aqui também da Maybelline, que é o... Deixa eu ver aqui pra vocês. É o 60 Coffee Cake. Coffee Cake, desculpa. Coffee Cake. Tá? Esse aqui. Tá? Que ele, gente, ele tem um tom de alaranjado, que eu gostei muito. Tá? Nas fotos ficaram muito legais, porque eu gostei desse tom. A laranja, assim, sabe? Meio alaranjado. Achei interessante. Tá? Então, blushinho aqui, pra dar um tom de saúde. Nada de muito forte. Quem não tiver um corretivo claro, eu aconselho a pegar uma sombra sem brilho. Esta, que é da Contenha 1g, tá? Areia, acetinado. Tipo, eu tenho essa sombra há anos, tá? Mas quem não tiver um corretivo branco, pode passá-la. É... Ou pegar uma sombra mais clara pro branco mesmo, sabe? Com o dedinho mesmo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó. Só nessa pálpebra fixa. Tá? Ó. Tá? Uma coisa bem... Bem básica. Tá? Beleza? Após ter feito isso, eu vou fazer a minha sobrancelha. Então, a Yasmin mandou este lápis de sobrancelha, que ele é universal. Tá? Ele vem com este... É... Pentinho, que eu achei bem legal. Pra pentear, assim, a sobrancelha. Tá? Então, a gente passa e depois penteia. E penteia antes também, pra ver o formato corretinho dela. Tá? Ó. Isso é legal porque tapa também as imperfeições. Os buraquinhos que nós temos, né? Algumas pessoas têm buracos. Eu tenho de ficar tirando... É... Antigamente, sei lá, com meus 15, 16 anos, eu tirava... Meio... Meio trash a sobrancelha. Deixava buraco e tudo mais. Então... Hoje tem resíduos disso. Só que é fácil de tirar, não tem muito mistério. E o legal dela é que ela não fica muito escura, né? Então... Achei super legal. Pra mim... Pra mim... Eu aprovei. Agora, rímel. Bastante rímel. Embaixo. E o batom que eu passei, gente, foi o da Lady Gaga. O Viva Glam 2. Tá? Este. Tá? É bem nude, realmente. Eu adorei esse batom. Tipo, eu peguei pra mim. Às vezes eu coloco ele no trabalho, mas não é muito. Coloco ele mais pra mim mesmo. Porque eu achei incrível esse batom. Mas não é com muitas... Ele não se adapta a muitas pessoas. Eu acho que você tem que estar bem maquiada pra passá-lo. Porque senão tu vai ficar com uma cara de fantasma, gente. Não é assim. Pega o batom e passa. E com a olheira e tudo mais. Não. Você tem que fazer uma maquiagem legal. O mínimo, se for o caso. E aí passá-lo. Porque... Tipo, as meninas, às vezes, no meu trabalho vão lá e pegam e passam. Sem fazer uma pele. Sem fazer um olho. Sem passar um rímel. Nada. Fica, tipo, horrível. Então tem que passar antes uma maquiagem, né? Mesmo que seja um nada como eu tô fazendo. Mas eu estou maquiada. Então, após ter colocado o rímel, eu coloquei o batom, né? É uma maquiagem muito bacana pra trabalhar. É uma maquiagem muito bacana pra vocês saírem... Pra ir a um parque, pra ir a um shopping. Pra trabalhar, pra um teste de VT. Pras modelos de teste de VT. Uma maquiagem boa. Pra ir trabalhar, assim, tipo, de publicidade, realmente. E... Poxa. Aí é só fazer um... Ó, gente. Eu fiz um coque aqui, bem destruído. Tá? Só fiz uma trança de lado aqui. E depois eu... Quer ver? Uma coisa, tipo, só pra fazer o vídeo mesmo. Nem ia estar bem acabado, ó. Uma trança de ladinho. E depois, ó. Aqui. E grampinho. Tá? Até porque eu não posso fazer esse lado porque é raspado. Tá bom? E, ó. Fica super chique. Uma coisa super bonita. Entendeu? Pra um almoço, pra um jantar, né? Um brinquinho mais arrumado. E... Se soltem. Tá bom? E, ó. Muito bom, gente. O lápis de sobrancelha da Yes. Tá? Indico. Indico que é bom. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Tchau.